Para terminar aqui com o meu tempo, eu só quero deixar de novo registrado que essa CPI já tem resultado definido. Ou seja, o relatório será para criminalizar o MST, para criminalizar a reforma agrária, para atacar o PT, atacar o presidente Lula. Basta ver as falas que nós temos aqui de ataques ao presidente Lula, chamando ele de bandido, chamando ele de ex-presidiado, chamando ele... E ele foi inocentado, é importante dizer isso. Todos os processos do presidente foram anulados. E só é culpado quem tem sentença transitada em julgado de processo condenatório. O Lula não tem. O Lula não tem nenhuma sentença transitada em julgada que o condene. Portanto, ele é inocente. Se querem processar o Lula, tem que iniciar desde o início e fazer o processo. Não é fazer o que o Moro e o Daltan Dallagnol fizeram. Olha que bonito agora. O Daltan até caçado já foi. E essa casa corroborou com a caçação. Vai ser o mesmo caminho do Moro. Juiz que haja assim, promotor que haja assim, só tem um final. A deles vai ser prisão e vai ser cadeia. Questão já disse para lá. Obrigado.